Fala nação alvinegra, isso aqui é galo, mata a gente do coração, mas tem que respeitar Boa noite a todos e a todas, ligado no pós-jogo aqui do canal Trezeano Moral, CSP1, galo doido 2 Vencemos, estou aqui eu e meu amigo, meu cavalinho do galo aqui, quase infartamos nós dois Mas saímos com a vitória lá de João Pessoa Antes de tudo se inscreve no canal se você não é inscrito, ajuda a gente a bater mais rápido possível os 500 inscritos Dá o like, ativa o sininho e compartilha o vídeo para a nação alvinegra e para os secadores de plantão que tem muitos por aí Você secador que está assistindo esse vídeo aí, você achava que a gente ia chegar na última rodada com 14 pontos E vocês iam ter condição de... A gente ia chegar com 13 ou 14 pontos e vocês iam ter condição de ultrapassar a gente na última rodada, né? Você sabe, é você mesmo que está assistindo aí o vídeo Nananina, não, já chegamos nos 15, nos 15 vocês não chegam mais Se virem, vamos decretar as férias 2025 de vocês, porque 2024 já está decretado A gente vai decretar as férias de 2025 com a maior satisfação do mundo, certo? Então, você secador também, que já é inscrito no canal ou que gosta de vir aqui dar uma bisbilhotadazinha Deixa o like, pô, o galão ganhou Galo 2 ganhou Falando do jogo Foi o pior jogo Dois terços do jogo, sem dúvida nenhuma, foi a pior apresentação do 13 no ano De 2024 Pior do que as duas derrotas no Paraibano para a Serra Branca Que o 13 até criou várias chances Mas não tinha quem finalizar se a Serra Branca venceu por 10 a 0 E pior do que o jogo contra o Nacional Que lá em Paz não foi um jogo bom Mas o 13 vencia por 1 a 0 até o final, quando tomou aquela virada bizonha De lá para cá, o 13 competiu na grande maioria dos jogos Jogou bem a grande maioria dos jogos Mas não saiu com a vitória em vários deles ABC, CRB, Esporte, Maranhão O próprio Nacional de Patos, nesse jogo lá de Patos Vários, vários jogos Hoje o 13 fez uma das suas piores apresentações O que eu xinguei aqui hoje Principalmente quando estava 0 a 0 E depois que o 13 toma mais uma vez o empate Depois de fazer 1 a 0 Não está escrito Xinguei muita gente Xinguei de Matia Os jogadores que foram poupados lá no Maranhão Os caras foram poupados no jogo do Maranhão Para vir hoje no primeiro tempo E fazer um primeiro tempo sonolento Preguiçoso Arrastado é o que? Acho que eles estão com medo Vou pensar ainda em um lado positivo Acho que eles estão com medo de se desgastar no primeiro tempo Como eles só jogam os primeiros 45 minutos na maioria das vezes E se acabar no segundo Então hoje eles fizeram o contrário Se arrastaram no primeiro tempo Se arrastaram até a metade do segundo E aí depois Que os caras que estão aí na foto da capa desse vídeo Que vocês vão ver aí entraram Aí o jogo mudou Aí o jogo mudou Vou eleger um O dono do jogo hoje Se chama Gui Campana Esse cara mudou completamente o jogo hoje Quando entra E depois que o Tiaguinho também Começa a se movimentar ali junto com ele Na verdade o Gui Campana entra no intervalo Mas o jogo fica assim Nas mãos, no bolso do Gui Campana A partir da metade do segundo tempo mais ou menos Ele deixa o Tiaguinho de cara Uma vez O Tiaguinho perde o gol Ele deixa o Tiaguinho de cara a segunda vez O Tiaguinho faz o gol E depois que o Treze toma o empate Ele vai lá e diz Quer saber quem vai resolver sou eu E resolve Hoje está valendo O Galo ganhou E hoje ele vai lá e faz o 2x1 E resolve o jogo Para a nação alvinegra Certo? Primeira coisa Vamos lá Então vamos Vamos comentar do jogo Como foi o primeiro tempo Preguiçoso Medonho Ninguém queria jogar Ninguém se destacou O Will ainda tentou fazer alguma coisa de diferente Deu aquele chute na trave Depois do Treze também Deu ter tomado um chute na trave O Will ainda dá o único chute E o gol perigoso no primeiro tempo Foi do Will Mas ninguém jogou bem O Will tem um Um pequeno momento ali De lucidez Alguns pequenos momentos de lucidez No primeiro tempo E pontos negativos Assim pra mim De destacar Eu não aguento mais ver A camisa 6 do 13 Com aquele Igor Eu não aguento mais ver Aquela careca jogando Se arrastando naquela de esquerda O cara é pedreiro Cozinheiro É... Sei lá Qualquer outro emprego aí Que tem segurança Barman Ele só não é jogador de futebol O cara Com todo respeito O cara é horroroso Horroroso O cara não tem a mínima condição De ser nem reserva De titular Desse time do 13 Muito menos titular Não dá pra Igor Ser mais o lateral do 13 O 13 já foi atrás De outro lateral direito O 13 já tá com 3 Latérs direitos agora no elenco Um machucado Que é o Guilherme Lucena Hoje jogou O Pacajus E o Van já tava no banco também Que foi contratado Do lado de Jaco e Pense Então agora vamos correr atrás De um lateral esquerdo Urgentemente Dois se puder Porque não dá pra contar com o Igor Se o treinador não bota o Rubens Ou o treinador é maluco Ou o Rubens ainda é pior Do que ele Ou do mesmo nível Coisa que eu acho difícil Que a gente também Não conseguiu ver o Rubens Ter uma regularidade Nessa temporada Eu sei que o Igor Vem jogando Vem jogando E vem Cara Não confio nele na defesa Não confio nele no ataque Não confio nele na construção De jogada Hoje ele bateu 8 laterais 20 laterais Errou 15 Entendeu? É complicado Eu não aguento mais E o seu Roberto também Que já o crédito Que ele tinha no passado Já foi embora Depois de entregar o gol Fez o gol contra o ABC Mas entregou o bizonhamento O gol contra o ABC E vem meio preguiçoso Sabe? Errando passe de 3 metros 4 metros Primeiro tempo horroroso Também de Roberto E aí o Dimatia acerta Quando tira ele Tira o Roberto E bota o Gui Campana Recuando um pouquinho O Edmundo Eu também teria tirado o Igor Também teria tirado o Igor Não aguento como eu falei Já peguei ranço total Mas é jogador do treinador Pelo jeito Porque não sai do time titular Tá lá o Igor Jogou 90 minutos E ele também coloca o Tiaguinho No lugar do Xande Que também não jogou bem O primeiro tempo E aí o segundo tempo Aquela moleza também O 13 volta melhor Realmente do que o primeiro tempo O 13 começa a querer jogo A mostrar o que é jogo Mas erra muito Falta o centroavante Falta o jogador De inteligência ali na frente Até que o Glorioso Dimatia Resolve também Dar sua contribuição Nas bizarrices Na performance do time Que é Colocando o Riquelme Com 15 minutos no segundo tempo No lugar do Will Do Will Viana Era o melhor jogador Que a gente tinha Naquele momento ali Ele e o Tiaguinho Tentando ainda fazer alguma coisa Aí ele me tira o Will E deixa o Lucas Mineiro E deixa o Lucas Mineiro no jogo Não dá pra entender O que é que passa na cabeça Do treinador de futebol Quando ele faz uma coisa dessa O Will me sai visivelmente Visivelmente incomodado Com a substituição Era só 15 minutos no segundo tempo Entendeu Deixa o Will e o Tiaguinho Lá movimentando Se é pra botar o Riquelme Bota no lugar do Lucas Mineiro E deixa esse treinador na frente Mas não Ele tirou o Will Deixa o Lucas Mineiro E aí o nosso lado esquerdo Ficou com o Lucas Mineiro e Igor Aí não saia nada dali Algumas jogadas Ele tentava construir O Lucas Mineiro errava Sempre a definição E aí ficou Foi ficando difícil Até que Gui Campanha Entra no jogo Entra no jogo Ele já estava no campo Obviamente Mas eu digo Entra efetivamente no jogo Começando a construir Com muita lucidez Pegando a bola Tentando movimentar Pedindo pra galera Se movimentar na frente dele Pra ele poder dar o passe E ele acha o Tiaguinho O Tiaguinho não consegue Não é um matador A gente sabe que a gente está Sem um 9 Sem uma camisa 9 Sem um centroavante Então o Tiaguinho Chuta Divide a bola com o zagueiro O zagueiro do SESP tira E evita o primeiro gol No segundo lance Depois um pouco mais pra frente Já na reta final do jogo Quando parecia que seria O gol da vitória Mais uma vez não foi O 13 sempre faz isso com a gente O Gui também segura A bola segura Segura Espera alguém aparecer E aí o Tiaguinho Infiltra no meio dos zagueiros Em posição legal O Gui Campana Solta a bola E aí o Tiaguinho Aí sim com tranquilidade Bota pra dentro Faz um a zero E parecia que era o gol da vitória Eu gritei aqui Que eu estou esperando a multa Chegar aqui no meu apartamento Porque eu gritei aqui Com certeza Reclamação vai ter Do tanto que eu gritei Nesse gol do Galo Que mais uma vez Parecia ser o gol da vitória E não foi Porque logo em seguida Não sei Dois, três meses depois No máximo O 13 consegue Pela quinta ou sexta vez Já perdi as contas Quinta ou sexta vez Esse ano Tomar um gol Bizarro Depois de estar na frente do placar Tomou mais uma vez o gol Logo em seguida Que fez Fez acho que aos 38 Não sei Aos 40 Já tomou o gol do empate Pô Do CSP, cara Só tem menino lá Com todo respeito Só tem menino O CSP cria A jogada do lado direito Cruza A bola passa pro todo mundo Ninguém marca O cara entra sozinho E faz o gol E aí eu já tava puto Aí eu já xinguei todo mundo Esculhambei Chamei de time frouxo Vocês imaginam aí Acho que vocês fizeram a mesma coisa Ninguém tem mais paciência Pra esse tipo de coisa O 13 não pode Ficar à frente do placar Que não consegue segurar Toma um empate Uma virada Toda vez é isso Então tomou um empate E parecia que ia ser Mais uma vez A mesma novela de sempre A mesma história de sempre Até que o 13 Bota a pressão Tenta ficar em cima Fica em cima E o Gui Campana Mais uma vez Tira o coelho da cartola Com a contribuição do goleirão deles lá Que era o goleiro reserva Porque o titular Foi afastado Então só era bater a gol Que uma hora Ia sacar o 13 Quase não bateu a gol Tanto é que o Gui Campana bateu Faz o 2x1 Tira um tijolo Um piano Das costas da torcida alvinegra Vai comemorar com a torcida Uma coisa que eu nunca vi Também acontecer Tomar o jogador Tomar dois amarelos Na comemoração Diz que tomou um Porque entrou a camisa E o segundo Porque foi pra torcida Eu nunca vi um jogador Tomar dois amarelos Na comemoração de gol Eu ouvi hoje Ah porque cumpriram a regra Então cumpriram a regra Deixaram pra cumprir a regra No campeonato ditador da Paraíba Que legal Contra o 13 Sempre Mas foi bom isso aí Porque um jogador de SESP Também foi expulso Que empurrou ele lá Criou um tumulto É tudo o que o 13 precisa Que é pra tentar Abafar os ânimos E não tomar um empate Logo em seguida Tem que ter um tumulto Alguém tem que fazer uma confusão Construir uma confusão Que é pra não ter jogo Não tem mais jogo 40 e tarará do segundo tempo 43, 44, sei lá Não tem mais jogo Não tem mais jogo E quase que a gente Por incrível que pareça Vocês viram o jogo né Quase que a gente Toma um empate de novo O cara bateu uma falta Lá do meio de campo E ia no ângulo O Igor fez um milagre O nosso goleiro fez um milagre E a bola toca no travessão Kika em cima da linha E ele pega Cara é coisa É coisa de louco O que acontece com o 13 Eu vou começar a tomar Remédio controlado Por causa desse time Não é possível Se eu não infartar Durante um jogo do 13 Coitado Menino que aconteceu Lá no Amigão No jogo passado Imagino que não tenha sido Por isso Tenha sido realmente O mau súbito que deu nele Mas Todo torcedor do 13 Tá passivo a isso Vendo o jogo Cara Porque Não tem jogo tranquilo Não tem jogo do 13 tranquilo É sempre no sofrimento Sempre no sofrimento Enfim Se nós jogamos bem Vários jogos Não vencemos esse ano Hoje jogamos Terrivelmente mal E vencemos E hoje A gente precisava vencer Tá aqui o cavalinho do galo Sofrido Tá sofrido já também Aqui É sofrimento Com o 13 É sofrimento Tá aqui Precisando já De uma operação Aqui também Mas é isso O que importa É que vencemos Hoje meu querido Vencemos E praticamente Garantimos a classificação Semifinal Só um desastre Agora pra ter a classificação Do 13 13 com 15 pontos Matematicamente Não tá classificado Mas aí vai precisar De um ou dois pontinhos Nas últimas duas rodadas Contra Botafogo Campinense Pra garantir a classificação Eu acredito que com 15 Talvez ele já classifique Que é a população que ele tem Com 16 Ele mata a classificação Mas o meu objetivo É chegar a 17 ou 18 pontos Pra gente se classificar Pelo menos em segundo lugar Agora amanhã Tem Botafogo e Souza No Almeidão Um empate lá Que não é um placar Impossível De acontecer muito Pelo contrário Segura o Botafogo Acho que o Botafogo Tá com 16 A gente com 15 O Botafogo vai pra 17 A gente fica com 15 E vai jogar na próxima rodada Lá no Almeidão Uma vitória lá Coloca a gente A gente entra na última rodada Em primeiro lugar Na liderança Pra defender a liderança Na última rodada E pra entrar Com as vantagens De poder definir o campeonato Dentro do Amigão Sem dúvida nenhuma Que o estádio Amigão Completamente lotado Ufa meus amigos Que sufoco Mas deu galo Fala cara Olha quem chegou aqui O senhor pegou o meu cavalo Sem minha permissão Fala quem chegou aqui Olha lá Assisti o jogo com o pai Ou não hoje? Assisti Assisti Sofremos juntos O pai ficou brabo Foi? Ficou O pai ficou brabo Mas não fiz nada Mas eu toço bem Assim Muito bem Meu filho Foi pra ele Fazer o vídeo Desculpa Leve pra seu quartinho Te amo Deu galo galera Deu galo Agora Esfriar Ver o que acontece amanhã Nesse jogo Botafogo e Souza Especialmente Deixa os outros Se matarem agora Que a gente tá Repito Praticamente classificado E Esperar na quarta-feira Jogo duríssimo Mais uma vez Na de uma pessoa Contra o Botafogo Podendo valer A liderança Do campeonato Aí na reta final Dessa primeira fase Tá bom? Deixem nos comentários O que vocês acharam Do jogo Se vocês concordam Com a minha análise Se não concordam Repetindo Roberto Eagles Pontos negativos Apesar do time Todo ter ido mal Mas os dois pontos Mais negativos Pra mim Foram os dois Um deles foi Substirido no intervalo O outro Treinador não tira Não sei porquê Se o reserva É tão ruim assim Precisamos urgentemente De um lateral esquerdo Precisamos urgentemente De um centroavante Campeonato goiano Que é um mercado Que o treino Tá sempre de olho Trazendo jogador Do lado de Goiás Foi lá de onde veio De mundo Acho que o Gui O Gui Campana Também veio de lá Nesse final de semana Quatro clubes Vão dar adeus lá Jogam nas quartas De finais Provavelmente vai Para as finais Os grandes Para as semifinais Bota Goiás Vila Nova Vila Nova já classificou Goiás joga amanhã Também deve classificar Atleta goianiense E mais um lá Então tem clube lá Que vai ter jogador Já liberado Esse fim de semana Talvez tenha lá Algum jogador Que nos interesse Principalmente Repito Centroavante Ou lateral esquerdo Que é o que a gente Está precisando Urgentemente Ficar ligado Nesses estaduais Que estão encerrando Para trazer esses dois Reforços O quanto antes O quanto antes Que a gente precisa De jogador Nessas duas posições Para aí sim A gente ter um elenco Um pouquinho mais robusto E um pouquinho mais capacitado Para essa reta final E também de Copa do Nordeste É isso nação Se inscreve Deixa o like Comenta Vê se vocês concordam Comigo Se não concordam Tiaguinho E principalmente Gui Campana Salvaram a gente Hoje Quase A frutidão Quase Comprometeu De novo Nosso resultado Mas dessa vez O cara salvou a gente Tá Se inscreve Deixa o like Ativa o sininho Tamo junto Valeu nação Quase classificados Quase